Um texto de Ruth Borges Engole o choro Engole sapo Não diga não quero saber Cala a boca, cala o peito Cale-se Mas o corpo fala, e como fala? Fala a ponta dos dedos batendo na mesa Fala o dente acirrado, rangendo estridente Falam os pés inquietos na cama Falam os olhos caindo tristonhos Fala dor de cabeça, dor na alma Fala gastrite, psoria-se Fala ansiedade, fala memória perdida Fala o corpo curvado Fala o nó na garganta atravessado Fala angústia, fala ruga, fala insônia Fala sono demasiado Fala dor É impossível entrar no tatame da vida Sem levar uns tapas dela Mágoa, tristeza, dor, raiva São sentimentos que nos atravessam sem pedir licença A verdade é que enquanto estamos sentados na pedra Faltando o abismo em dor Mastigamos as emoções Mas nem sempre as digerimos bem Emoções engolidas e não digeridas Corroem feito ácido É bicho morando no estômago Mordente, cáustico, é soda Emoções indigestas são como bruxas Trancafiadas no corpo Medonhas a carregar sensações malditas e malditas Ninguém quer saber de falar de sentimentos mal cheirosos Então a gente engole E esse mal-entendido vira coisas que entram no estômago Percorre a garganta, o peito E se deixarmos calará nossa boca E nossa paz por uma vida inteira E aí, cedo ou tarde Todas as dores do mundo Hão de querer vomitar Regurgitar o mal resolvido E nos contorcer novamente as entranhas É preciso Um pouco de coragem Para se fazer falar Emoção amordaçada Nos faz refém dela Dor tapada Cala a necessidade Mágoa não entendida Infarta a fé nas pessoas Raiva carregada Pesada Transita ardente pelas costas Não dá para engolir tudo E dizer amém Eu sei Também não dá para cometer-se insericídios Por aí Mas dá para expressar O que se sente Cabe tradução Freud disse certa vez A ciência moderna Ainda não produziu Um medicamento tranquilizador Tão eficaz Como são umas poucas palavras boas É isso Tem hora que o sentimento Pede para ser dito Entendido Descodificado Traduzido Tudo o que lhe quer É ser exorcizado pela palavra Ou pela via que lhe cabe melhor Expressar Tranquiliza a dor Dor não é para sentir para sempre Dor é vírgula Então diz Diz logo o que quer dizer Sua bruxa Coloca a dor no caldeirão E faz sopa de letrinhas Faz uma carta Um poema Um livro Faz uma orquestra tocar Pega sapatilha Sapateia Faz uma aquarela Faz uma vida Faz sol Faz lá Manda o doce catar Faz piada Faz texto Faz quadro Faz encontro com um amigo Faz corrida no parque Fala para o seu analista Discute com Deus Se pinta de artista Conversa sozinho Papeia com seu gato Berra os céus Mas não se cala Fala Vai Pois se você engolir Tudo o que sente No final Você se afoga É que emoções indigestas E encarceradas Mergulham no coração Mais tarde Para explodi-lo E aí O que me diz Quem será capaz De nos juntar Jamais a mágoa E toda lama Que ela carrega Será melhor Do que a nossa paz do que a nossa Fala Depois Se pensando É O E же Tu Co- 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 Obrigado.